O Evan só investe na poupança. Se a pessoa souber realmente deixar lá o período certo durante um ano, um ano e pouco, vai ter um resultado. Agora se tirar antes, não vai ter. Já a Isabela prefere aplicações. Vai na gerente, ela fala o melhor investimento naquela época. Assim como eles, 95% dos brasileiros deixam o dinheiro que sobra no banco. Mas ele pode render bem mais se foi investido direitinho. R$ 1.000,00 na poupança, por exemplo, rende R$ 3,00 no mês e em um ano R$ 36,00. Isso se você não mexer no dinheiro de jeito nenhum. No Tesouro Direto, o rendimento pode dobrar até R$ 6,00 por mês, R$ 72,00 por ano. Segundo os especialistas, você não precisa começar de cima com muito dinheiro para investir. Na verdade, até melhor começar de baixo mesmo. E subindo degrauzinho por degrauzinho, começando, por exemplo, com R$ 30,00 aplicados no Tesouro Direto. E aí, aos poucos, vai ganhando confiança, pode aumentar o investimento e aí ele acaba rendendo mais com o passar do tempo. Foi o que o Mário fez. Começou a investir e acabou aprendendo a poupar também. Além de eu ter guardado o dinheiro, eu passei a me organizar financeiramente. Então, eu fiz um planejamento de quando eu iria resgatar e o que eu poderia fazer com esse dinheiro. E aí teve dinheiro para viajar. Tinha uma viagem que não estava planejada e aí, a partir do investimento, a viagem surgiu. Como era uma aplicação de liquidez diária, eu podia sacá-la a qualquer momento. Então, a viagem surgiu, eu estava com dinheiro investido, pude sacar e realizar a viagem. Então, para mim, teve um valor maior ainda, porque eu pude aproveitar do dinheiro que eu guardei. Esse assessor de investimentos diz que tirar uma parte do que ganha para aplicar pode ser um bom começo para quem está pensando na aposentadoria, por exemplo. As pessoas que tenham uma renda, seja salariada e que tenham uma renda que faça com que elas declarem a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, podem fazer uma aplicação num fundo de previdência privada de 12% o valor da sua renda bruta anual. Para as pessoas que não têm esse tipo de situação, quanto mais ela conseguir aplicar, melhor. Então, a gente orienta que as pessoas estabeleçam uma meta, um percentual do salário. E aí, quanto maior for esse rendimento, maior vai ser a aplicação que ela vai ter pela frente. E aí você pode fazer os investimentos sozinho, pela internet, ou então com a ajuda de um profissional. O importante é perder o medo de investir. Hoje, com opções como o Tesouro Direto ou plataformas abertas de investimentos, onde as pessoas podem contar com uma assessoria, é possível você ter um bom plano a partir de R$ 30,00 por aplicação. É muito importante ter essa primeira experiência para desconstruir esse monstro, né? Para saber que a gente pode investir, mesmo com pouca grana, tendo uma segurança. Perder a diferença Obrigada.